Acabei de acordar, literalmente primeiro dia aqui em Nova York e cara, geladeira não tem nada, eu não tenho roupa de frio, só tô usando tipo assim ó, essa camisa e uma por baixo aqui e agora tá chovendo e nevando ao mesmo tempo, não sei a diferença ainda e eu preciso sair pra comprar roupa de frio agora, comprar comida pra aqui pra casa e não faço a mínima ideia de como eu vou fazer isso. É, minha irmã já morou aqui um ano e pouco, me deu a dica ali agora, agora vamos lá comprar esses bagulho, porque mano, se não comprar o cara não sai, tá ligado? É, calça, eu vou ter que comprar tudo, vamos lá, vamos lá, já ia esquecer o cartão, velho, vou até testar, tá ligado, pra depois não dar ruim. Mano, essa porta aqui é muito pesada, velho. Cacete, como é que chama o levador? Como é que chama? Aqui, daqui a pouco eu vou dar uma explorada nesse prédio, ver o que tem ali, de legal. Olha galera, como é que tá chovendo, quer dizer, nevando né, e eu vou pegar um Uber, cara, porque eu queria até perto, tá vendo? Dá umas 5 quadras, mas mano, não tem condição de ir, tá ligado? Esse frio que tá, então eu vou pedir um Uber aqui, e pior que aquilo lá, cara, eu acho que é o Rio Hudson, eu vou confirmar, mas é um rio ali. Então o que acontece, cara, é muito vento, cara, muito vento que vem dali pra cá, então tipo, não tem condição nenhuma de você sair assim no Rio que tá. Nossa senhora, mano, lá dentro é quentinho, velho, aqui não tem condição, tô até atrás dessa pilastra aqui, ó. É tipo uma garoazinha que cai, tá ali, ó, meio neve, meio... Ela chegou no elantra preto, cadê? Eu acho que é ele ali. É, vou lá, vou lá, vou lá, terminou com 84. Galera, vocês não vão acreditar, eu tava procurando a roupa, cheguei lá na loja, que minha irmã indicou, e tava fechada, mano. E aí, do lado era um shopping, não sei que nem que shopping esse, o nome tá World Trade Center, não sei se é esse que fizeram um monumento, tá ligado? Não sei, eu sei que entrei aqui, eu achei uma paradinha da hora que vende comida de todo tipo, tá ligado? Aí eu parei aqui e peguei uma comida dessa daqui. Vamos ver se é boa, aqui eu tô com fome, fome e frio, pior coisa que o ser humano pode sentir. Eu tô sentindo de dois. Mas vamos primeiro matar a fome, pra depois matar o frio. Depois eu vou andar direto e ver se eu acho uma loja que tenha roupas. Chegou o rango, ó, seguinte, é bom que vocês já pegam as dicas já, cara, pra quem tá viajando pra cá. Tem alguns lugares que tão fechados, cara, do Covid e tal, então o que é que os caras tão fazendo? É tipo loja de roupa, tá ligado? Aqui eu fui, lá tinha um aviso, onde você tem que comprar no site, e aí você vai lá e retira, entendeu? Não sabia. Ó, tá entradinho aqui, fomezinho de entrada, muito bom. Eu já peguei frio em gramado de, sei lá, nove graus, dez, eu acho. Tipo assim, é suportável, entendeu? Dá pra você andar ainda e tal, se movimentar, mas... Cara, se eu soubesse que esse frio tava tanto assim, eu teria me preparado antes, comprado já as roupas e tal. Porque, mano, tipo, você sai na rua ali, você não consegue andar muito, porque faz muito frio, véi. Só que agora eu não tenho escolha. Eu vou andar aqui nesse shopping, não sei se isso aqui é um shopping, não sei. Vou tentar ver o que é que tem aqui dentro pra comprar. Se não, eu vou ter que ir numa loja aqui e me indicar, aqui próximo, é uns três quarteirões. Eu não tenho escolha, eu vou ter que andar mão no bolo. O problema é a mão, cara. Tipo assim, o peito e tal, isso aqui é de boa, é susto. Agora a mão tá fora de descoberta. Mano, gela muito, tá ligado? Cool. Mano, gala muito ruim. A comida até agora tá muito boa Que é estranho porque Quando eu fui a Orlando Eu achei muito ruim a comida, muito ruim Mas essa daqui tá muito boa Galera, pra quem tem dúvida, foi uma coisa que Os caras ficam o tempo todo pedindo teste Se você tá num lugar comendo Vê a galera, pede teste de boa Se apresentar, então, teste não Teste de vacinação, comprobar um monte de vacinação Então se você já vir pra cá sem vacinar Não tem como Eu acabei me perdendo, tá ligado E aí vim andando Entrei numa parada pra me proteger do frio, como eu falei E eu achei que tava no Lotto 3D Center E tô mesmo, acabei Trens para Nova Jazz, eu acabei entrando O memorial fica aqui em algum lugar Eu tô indo aqui nessa direção Porque eu fui atraído pela loja da Apple, né Então eu vou, eu vou entrar aqui pra ver Mas pensa num lugar sensacional pra gravar vídeo, mano Iluminação aqui é o que não falta, né Mano, eu fui na loja ali e é o seguinte Eu quero comprar um Mac, eu quero trocar o meu Só que eu tô numa dúvida gigantesca Se eu pego o modelo 14 polegadas Que é um pouquinho maior que o meu Ou se eu já vou pro modelo de 16 Que é muito maior Eu tenho medo de acostumar De não acostumar com o modelo de 16 polegadas, tá ligado? Porque ele realmente é muito grande, velho Então, enfim, tô nessa dúvida aí Enquanto isso, eu não sei onde eu tô indo, né Tô andando, mano, tô andando, tô andando Tá ligado? Tem um trem ali, ó Que da hora Mano, olha aqui essa estação, que louco Ela vai pra Nova Jersey New Jersey Aqui direto, não sei onde é que dá Eu sei que, eu acho Deve ser a saída Olha a altura desse prédio, mano Do Old Trade Center Do novo, né Tipo, não dá pra ver É muito alto, velho E o que acontece? Eu tenho que ir lá agora comprar roupa Porque eu tô congelando aqui fora A nevezinha aqui eu já Já toquei Que eu nunca tinha tocado Da hora demais, mano Lugar lindo, lindo, lindo demais Agora eu tenho que comprar roupa Porque senão, vamos congelar aqui Ó, galera Enquanto isso, tô na Broadway Olha que lugar da hora, mano Eu acabei de filmar Não sei se vai dar pra pegar ali, mano Tem um cemitériozinho ali Cara, coisa mais doida, tá ligado? Muito, muito, muito de filme, mano Que lugar maravilhoso, cara Tipo assim, a cada esquina Você parece que tá num filme, tá ligado? Não parece que você tá aqui Parece que você tá, tipo, na Universal, tá ligado? Porque é uma cena do Homem-Aranha É uma cena de algum filme que você curtiu, tá ligado? Muito louco Chegamos aqui na academia agora, velho Cara, a academia aqui é bem simples, tá? Tem uns pesos livres Nada demais, não As esteiras, ó As paradas de espinha ali Uns pesos livres pra você fazer aqui Peso não, né? Uns cordas Aqui é o seguinte Eu não tenho escolha Tem que fazer treino de calistenia E você que não sabe O que é calistenia É basicamente você usar o próprio corpo Tá ligado? Treinar peito hoje Acho que é o mais fácil de você treinar Cara, dá pra treinar, mano Dá pra treinar Não é o melhor cenário, tá ligado? Não é o top Mas Aproveitar que tá vazio Vamos treinar Mano, aqui já vai uma dica Pra quem nunca treinou no frio Como eu O braço Primeira puxada que eu dei Já deu uma cãibra, mano Você tem que dar uma esquentada boa, cara Boa O tempo que eu fico a minha esteira ali Não dá pra fazer nada, tá ligado? Mas Vou parar não Vou ir com calma Diminuindo o peso, tá ligado? O que importa O que importa é a gente não parar E ir de boa E ir levinho Respeitando o tempo Porque aí a coisa funciona Vamos pegar no trem agora Bora Tava respondendo as perguntas ali no Insta O cara me perguntou qual é o maior código que eu já peguei até agora Um dia aqui em Nova York Cara, vou dizer o seguinte O resultado Ele sempre vai falar mais alto do que qualquer coisa Ele vai sempre Vai dar a maior resposta que você precisa ter E Nova York tem um resultado excepcional A prova maior disso é que Eu gravando stories No celular Postando no Insta E vídeos como esse A galera já responde, cara O quão tá emocionado O quão tá louco Vendo e sentindo como se estivesse aqui, tá ligado? Então assim O poder dessa cidade aqui é muito grande, cara A história O respeito A imponência dos prédios Cara, é muito louco Vocês viram no Wall Street? O novo? No Wall Street o quê? No Wall Street Center? Novo? Cara, você olha pro céu Você não consegue ver o fim do prédio É algo assim, cara Absurdo E eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu já estive em Dubai Que é uma cidade, cara Aterrorizante Você chega lá e você se sente arrepiado Você se sente Sabe como se fosse pequeno Sem relação à cidade Mas Nova York, cara Tem um lance diferente Nova York tem um lance muito, muito, muito Diferente de Dubai E na minha opinião Eu não vou dizer que é superior, tá? Mas é Porque tem mais história Aqui tem mais história Tem mais resultado Aqui tem resultado Tem mais respeito Galera, outra coisa louca Que eu percebi aqui hoje Eu fui logar na plataforma da Binance Ela não funciona Pra quem não sabe Aqui nos Estados Unidos O governo não liberou, né? De você De as pessoas operarem na Binance Por motivos óbvios, né? Não é por causa da corretora Porque eles têm as próprias corretoras aqui É igual no Forex O americano nativo aqui Ele não consegue operar Na ActiveTrades, por exemplo Ó, tem um Imped aqui O que que serve? Ah, tá desativado É Então o americano nativo Não consegue operar Então porque eles querem que você opere Obviamente na corretora deles aqui Do próprio país Estão totalmente certos Falta de operar Forex daqui Que os corretores que eu conheço Têm espera de muito largo, cara É complicado Não vai dar pra operar Binance O pessoal falou de usar VPN e tal Vou parar uma hora aí Com paciência, com calma Pra poder escolher um VPN legal Pra ver se rola, tá ligado? Ou não, né, cara? Respeitar a regra dos caras Aí no operar Acho que o mais certo é isso, né? A gente tá no país dos caras Tem que respeitar as regras É assim que deve ser feito Cara, você vê que Nightwork É uma coisa louca Eu tava Acabei de treinar, subi Aí um cara tava no elevador Com uma câmera Com uma Sony Bem pequenininha É uma Sony nova, inclusive Que é bem legal E aí ele olhou pra minha câmera Perguntou e tal Eu falei que eu faço vídeo pro YouTube Aí ele pediu meu canal Só que ele tava demorando de colocar Aí lá, me dá teu Instagram Instagram é verificado, né, pai? Aí eu passei pra ele Galo e tal Aí eu perguntei se ele tira foto Porque eu vou precisar de um fotógrafo Pra tirar umas fotos minhas, né? Porque não dá pra eu tirar Minha própria foto, né, cara? Cara, você vê que Network, mano É uma parada aqui Basta você querer que você faz, tá ligado? Não tem forma, não tem segredo Você quer fazer? Você vai fazer, mano Isso aqui ficou muito Ficou muito quente, mano Tipo, você quer fazer o Network? Você vai conseguir fazer Agora se você não der conta Ficar timidozinho E tá, não sei o que Aí, mano Não tem santo que faça Você conhecer as pessoas, tá ligado? Uma hora que ele cara Fala comigo aqui agora Que eu já vou contar Até esse maluco aí, cara E outra Pra treinar inglês, né, mano? É bom Cara, essa música é muito top Eu não vou colocar aqui Porque dá copyright, né? Olha, Surrender Mano, que música linda, mano Vamos tomar café, não, né? Na noite, como é que chama? Tipo, a janta da noite Ó, isso aqui eu acho que é melhor pra tomar De manhã, né? Vou deixar pra comer pela manhã Esse pãozão aqui Não sei se eu como agora Sanduíchezão aqui também Tem esse aqui que tá bonito Na fita, ó Não sei se eu como isso aqui, cara Tô em dúvida entre esse E esse gigantesco aqui Como é esse aqui mesmo E o suco Dá uma esquentada, né, galera? Tomar frio Ninguém merece E o suco de Suco de laranja Ai Agora fez essa geladeira batendo Cara, agora que eu fui reparar Esse bagulho aqui é muito grande, mano Olha o tamanho disso, cara Vamos ver, né? Hoje Hoje é aqueles dias que Ai Velho Tudo nessa casa aqui É abrindo Ignorando E o microondas é pequenininho Será que vai rodar? Não tô acostumado a morar Em um lugar pequenininho assim, não, mano Cara Eu preciso Pedir perdão pro povo americano Faz o seguinte Olha isso 2018, quando eu vim aqui Eu vim em Orlando Passei uma semana lá Ou mais de uma semana Todas as comidas que eu comi foram ruins Tipo, todas Em restaurantes Tudo, tudo, tudo E eu saio daqui com a impressão muito ruim, cara Da comida americana Mas, cara Cheguei aqui 5 da manhã E comi Fiz várias refeições Isso aqui é industrializado e tal Comi também Como vocês viram o macarrão e tal Mas, cara Tudo tá muito bom, mano Tudo tá muito bom Eu tô realmente muito surpreso Todas as comidas aqui estão Muito deliciosas Eu abri a pergunta Uma caixinha de pergunta e resposta, cara O pessoal mais perguntou E que é uma coisa que a galera tem mais dificuldade É como você se conectar com pessoas, tá Como eu posso fazer networking Porque, cara Eu já passei por esse lance de você Tipo assim Putz, cara Eu já sei todo o conceito Sei toda a teoria De como eu posso fazer networking Mas eu não consigo dar o primeiro passo Como é que eu posso fazer pra mim Conectar com pessoas Das quais eu sei que ela não queria Conectar comigo Aí que já vem a primeira parada Quando você acha E você já tem a percepção De que a pessoa não tem O que se interessar por você Já é um fator principal De fazer o seguinte Cara, eu tenho que também Me atualizar Eu tenho que Putz, cara Pensar um jeito de Eu ter alguma coisa de diferente Pra essa pessoa notar em mim Tá ligado? Isso aí já é um primeiro passo É uma coisa que tem que fazer É muito interessante que você faça Você pense isso Imagine isso Então Se torne uma pessoa atraente, cara Se torne uma pessoa interessante Cara Como eu falei pra vocês Estavam no elevador ali Só porque eu tava com câmera E quando eu falo interessante, cara É só isso Tava com câmera na mão Câmera gigante dessa aí Que vocês não tão vendo, né Mas tava na mão O cara olhou Pô, câmera legal Você grava vídeo e tal Ah, eu sou youtuber O cara tava com câmera também Eu falei, legal, não sei o que O cara já pegou meu Instagram Já trocou ideia Mano Aí o cara deve morar aqui Em Nova York Provavelmente Ele falou que trabalha no fundo E tal, não sei o que Que também faz umas fotos O horário vago E aí na hora o cara Saiu pra balada aí Alguma coisa Um barzinho O cara me chama Já conhece outros caras Cara, se você não der o primeiro passo Mano, não tem como Agora você fala assim Rafael, como é que eu vou conhecer Alguém de Wall Street Na minha casa Não tem como, cara E nem precisa você conhecer alguém Já daqui Lembra, é nível por nível Você tá no nível o quê? Tá em tua casa Mora no interior Não tem condição Cara, vai conhecendo pessoas Escadinhas por escadinha Lá em 2014, 2015 Cara, quando comecei a entender O cara é o Network Quando comecei a tirar da cabeça Que o trader tinha que sair de casa O trader não precisava ficar Trancado dentro de casa A vida inteira, não Porque eu queria isso Eu sinceramente queria isso Na minha vida Eu achava que A melhor parte de ser trader Era ficar em casa Trancado o dia inteiro E não é Então eu comecei a mudar isso E eu comecei a me conectar Com pessoas, cara E o meu resultado Foi assustador, mano E muito, muito rápido Então eu vou dizer uma coisa Para vocês, cara Comecem a se interessar por isso Comecem a fazer isso Comece a entender O quão importante é Você se conectar com pessoas Você se conectar a lugares Sentir energia de lugares Porque isso vai levar vocês Para um nível assustador A palavra de hoje é Saia de casa Gênesis começa com Adão e Eva Deus manda Adão Sair e perpetuar com o povo Depois Caim e Abel A mesma coisa Cada um faz seu Cada um Caim matou Abel Abel Caim vai lá E faz o seu povo E depois tem os filhos de sete E vão apertando Cara, Abraão A mesma coisa Moisés a mesma coisa Todo mundo Da história da Bíblia Começando por Gênesis A ordem de Deus A ordem de Deus é Sai de casa E vai fazer A tua história E vai fazer O teu nome Que nome você está fazendo De sua casa É por isso que o pessoal Fica puto quando eu falo Cara, você pode ganhar O dinheiro que for Mas se você tiver na cara De teu pai Você não é ninguém Porque você está escrevendo No livro dele ainda Você tem que sair de casa E escrever o teu próprio livro A tua própria história Só assim você vai conseguir evoluir Então A dica de hoje é Saia de casa Esse foi o hack Que eu peguei No dia de hoje Deixa um like no vídeo E se inscreve no canal Até o vídeo De amanhã, valeu